O amor da letra é o amor da letra é o amor da letra E aí, bem-vindo ao canal de bolaço, eu sou o Dieguinho Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão Como sempre, com muitas informações pra vocês Like no começo do vídeo que ajuda bastante Se quiser deixar o dislike também fica à vontade Se estiver chegando pela primeira vez aqui no canal Se inscreva, ative o sininho das notificações E sigam o nosso perfil oficial lá no Instagram, beleza? Dito isso, minha galera, vamos começar o vídeo aí Falando do jogo entre Vasco e Atlético Mineiro de novo Porque o bastidor tá quente Tá você aí que é torcedor do Vasco, pô, tá vivendo um sonho De ver o gigantesco da colina de novo numa semifinal de Copa do Brasil Há um passo na grande final Você ainda não consegue comprar ingresso Nem pro jogo de quarta-feira agora em Minas Gerais Nem pro jogo de volta, que nem tem data ainda A princípio, dia 17, ou na semana ali do dia 17 Eu vou explicar pra vocês o que que tá rolando Primeiro, começou a rolar uma confusão Porque o Galo meio que se antecipou a todo mundo E divulgou nas suas redes lá Que o jogo contra o Vasco seria quarta-feira agora às 7h15 E aí o próprio Atlético Mineiro depois retirou a publicação do ar A Amazon Prime começou a divulgar na sua programação Que o jogo seria às 7h15 E aí o que que aconteceu? O Atlético Mineiro hoje emitiu uma nota pelo Bruce Kiner Já que não tem mais o antigo Twitter ou o antigo X O Atlético emitiu o seguinte comunicado O Atlético informa que a venda de ingressos para o jogo de lida Na semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco Ainda não está definida Porque não houve confirmação da CBF sobre data e horário do jogo Até o presente momento Hoje é sábado O jogo vai acontecer daqui a mais 4 dias E a CBF não confirmou o horário ainda da partida Aí eu vou adiantar uma casinha Vamos falar do jogo da volta Quem assistiu o vídeo anterior Quem não assistiu, recomendo voltar pra não ficar boiando aqui O Atlético Mineiro está pedindo a mudança do horário do jogo do Vasco Ou talvez aí com a CBF o jogo do Fortaleza Mas preferencialmente o jogo do Vasco O Atlético vai fazer 3 jogos em sequência fora de casa Dia 17, dia 20 e 22 No intervalo de 6 dias Que dá uma média de 2 dias pra cada confronto Ele joga numa quinta com o Vasco Pela Copa do Brasil Domingo com o Fortaleza no Brasileiro E terça-feira pela Libertadores contra o River Plate E aí o Atlético não quer jogar no intervalo de 6 dias E aí o Galo foi a CBF e pediu a alteração do dia do jogo E a CBF não pode, de forma unilateral Tomar uma decisão sem ouvir os dois lados E a CBF pegou o pedido do Galo e foi até o Vasco O Atlético está querendo mudar o horário da partida e o dia Você está de acordo? O Vasco falou, não senhor Não estou de acordo Eu tive que jogar contra o Atlético Paranaense O jogo decisivo que valeria essa classificação pra semifinal Com os meus jogadores viajando de voo fretado Chegando no dia do jogo Depois de jogar a data FIFA Vento que vem tá lá e venta cá Não estou de acordo E o Flamengo tentou fazer a mesma coisa com o Corinthians E o Corinthians também falou, não senhor Vai mudar nada do jogo não Então nesse momento existe um problema Talvez o caminho menos complicado Vai ser a CBF talvez adiar o jogo entre Atlético Mineiro e Fortaleza E empurrar pra uma outra data Lembrando que o Atlético já tem dois jogos atrasados Ele, Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense São os dois times que sustentam nesse momento Dois jogos atrasados Tem cinco jogos por fazer ainda nesse campeonato E oito equipes envolvidas Não sabemos ainda qual vai ser o desfecho da história Mas agora tá tendo essa briga de bastidores aí Com relação ao mando dos jogos Beleza? Então a situação de momento é essa O clima tá bem quente aí nos bastidores A informação foi publicada pelos companheiros do GloboSport.com O Vasco não quis falar ainda publicamente sobre Mas deixou claro que é contra a essa movimentação E não vai aceitar Beleza? Preciso trazer informações importantes pra partilha de amanhã contra o Cruzeiro Mas antes lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora Master do Vastagama E nossa parceira aqui no nosso canal Tem uma promoção bem legal rolando pro jogo do Palmeiras e do Atlético O Palmeiras joga em casa contra o Atlético Se o Palmeiras vencer o jogo tá pagando 4.0 O Atlético vai mandar uma equipe super mista Até trouxe pra vocês a quantidade de lesão que eles têm Ainda vou poupar mais alguns jogadores Então a tendência é que o Palmeiras realmente vence esse jogo Tranquilo pra apostar, novo usuário 10 reais o limite máximo dessa aposta E você pode fazer todas as outras demais normalmente também, tá? Ao se cadastrar na Betfair Você ganha aí 600 reais pra fazer apostas grátis São 15 reais disponíveis durante 40 dias, beleza? Betfair, parceiro do canal Futebolassa O link tá aqui ó, na descrição do vídeo No primeiro comentário fixado A promoção tá aqui na descrição O link pra se cadastrar Tá no primeiro comentário fixado Tem jogo do Vascão domingo Já vai lá preparar tua fézinha Mas com responsabilidade, tá galera? Lembrando que você pode ganhar Se você também pode perder Encare isso como entretenimento, tá bom? Então seja responsável na hora de apostar Virando a chave agora, galera Vamos aproveitar e falar do jogo com o Cruzeiro Já informei a vocês que o Vasco vai ficar a semana inteira Em Belo Horizonte, né? Praticamente uma semana Ele vai agora sábado Viajar, vulgo hoje, daqui a pouco E já fica direto pro jogo de quarta-feira Contra a equipe do Cruzeiro Do Atlético E depois volta ao Rio de Janeiro Pra poder fazer o jogo com o Juventude no domingo E aí pausa para a data FIFA Beleza? Qual é a questão? O Vasco vai levar quase que o elenco inteiro Para Minas Gerais Para que os jogadores treinem Afinal de contas, se você só levar os relacionados E aí, como é que fica? Vai ter uma galera então que só vai definir um grupo Para jogar esses dois jogos? Não O Vasco está levando geral Inclusive o Jair, tá? Vou trazer para vocês aqui a lista de jogadores Que não vão São poucos A Edson Estrela Esses dois aí praticamente fora da temporada O Paulinho Ainda está na reta final do tratamento Não consegue ainda treinar com o grupo Diferente do Jair Então o Paulinho também fica no Rio E os jogadores cuidar de sub-20 Tem uma notícia importante para trazer sobre sub-20 Vou falar já JP, GB, Lincoln e Luiz Gustavo Os quatro aqui não viajam Ou seja, já estão fora do jogo da Copa do Brasil E estão fora também do jogo aqui Do brasileiro no final de semana Beleza? Jair viajou Não deve ser relacionado para a partida Mas ele já está treinando com o grupo Então vai continuar fazendo essas Conhecências de treinamentos lá Normalmente Beleza? Então a grande novidade é a viagem do Jair E aí por que eu expliquei para vocês Que eu tinha uma notícia importante para trazer sobre sub-20 E aí explica por que JP, GB, Lincoln e Luiz Gustavo não viajaram O Vasco hoje fez o jogo de volta Da semifinal do Campeonato Carioca Sub-20 E eliminou o Fluminense em São Januário O Vasco teve a melhor campanha da Taça Guanabara E por isso tinha a vantagem de jogar Por resultados iguais ou dois empates O Vasco empatou o jogo de ida em Xerém com 1x1 E veio decidir em São Januário Perdi o confronto por 1x0 e era eliminado Mas aos 41 minutos após o escanteio O Léo Jacó fez o gol E o Vasco empatou a partida no finalzinho E vai fazer a grande final do Campeonato Carioca Contra o Flamengo pelo segundo ano consecutivo Lembrando que o Vasco é o atual campeão Venceu o Flamengo nos pênaltis ano passado Por 5x4 O Flamengo eliminou o Boa Vista nessa semifinal O Botafogo não chegou às finais Então Vasco e Flamengo nos dois próximos já Sábados farão a final do Cariocão Então você aí, inclusive, que quer olhar os meninos da base Vai ter a oportunidade de ver o JP, o Luiz Gustavo, o Lincoln Esses meninos atuando Vocês fiquem ligados aí na Vasco TV Os dois próximos sábados tem final de Carioca Entre Vasco e Flamengo Inclusive trouxe informação pra vocês ontem e anteontem De reforços que o Vasco tá contratando aí no Sub-20 O Vasco tá disputando 4 competições Beleza? Então tá feito o registro aí do porquê que esses 4 jogadores Não vão viajar com a delegação Eles tão aí com o Sub-20 Tão jogando lá, tão ganhando experiência É melhor porque ficar no profissional Vai pro banco, às vezes não vai Acho importante ganhar rodagem E realmente, você vê aí que o JP Perdeu bastante prestígio mesmo Com o Rafael Paiva Beleza? Dá feito o registro aí pra vocês Vamos agora caminhar pra dois assuntos aqui E a gente encerra Preciso falar de Felipe Coutinho Mas antes, lembrar vocês que a Golquês É a nossa parceira aqui no canal Já mais no ano Esses Cop-Terms estão na promoção Eles custavam R$ 169,90 Estão a partir de R$ 99,00 Use o nosso cupom que tá passando no QR Code No canto alto da tela Govaz Você ganha aí um desconto no carrinho Quem for nas capinhas de celulares Comprando duas Vocês levam quatro, tá bom? Só usar o nosso cupom Govaz Tem uma variedade absurda De estampas, areia de capinha de celular Você tem um carregadorzinho portátil também Que ele tem um telefone que nunca aguenta A bateria o dia inteiro Você tem um desse no bolso Plug ali o cabo Tranquilamente Você não fica sem telefone na rua Então é importantíssimo ter um carregador portátil Principalmente se você vai fazer uma viagem E tal Passa o dia tirando foto Filmando A bateria costuma ir de arrastar pra cima É importante ter E claro Garrafas térmicas pra você se hidratar Tem nesses modelos De 950ml Mas tem também Um tamanho de 650ml Que é um pouco menor Igual essa que tá atrás Você pode personalizar Colocar seu nome Dá uma olhadinha no site da Golquês Beleza? Golquês Parceiro do canal Futebol Aço Você pode usar o QR Code Já cai direto no site Ou no link que tá aqui na descrição do vídeo Só não esqueça de utilizar o cupom GOVASP Pra tu garantir o teu desconto Beleza? Golquês Parceiro do canal Futebol Aço Virando a chavinha galera Nós teremos o reencontro de Felipe Coutinho com o Mineirão O nosso cria Atuou 3 vezes lá pela seleção brasileira E nunca perdeu O Felipe Coutinho Tem um retrospecto bem interessante Jogando com a camisa da seleção brasileira Lá Ele jogou em 2016 O Brasil meteu 3x0 na Argentina Ele abre o placar fazendo um golaço Pega na esquerda Vem trazendo por dentro Dá-lhe uma paulada na gaveta O Tite sai correndo igual o doido É bem legal vocês verem esse gol aí Inclusive a reação do Tite Que o Tite ali ficava feliz Não ficava Tite Igual ele fica agora Dirigindo o Flamengo Tá? Em 2019 O Brasil venceu a Argentina pela Copa América Por 2x0 E em 2022 O Felipe Coutinho retornando à seleção Coutinho não joga com a amarelinha há 2 anos A última convocação dele foi em 2022 E ele fez um golaço ali contra o Paraguai do meio da rua Um passe do Marquinhos Ele pega na intermediária E dá-lhe a pancada A bola vai na gaveta Ele faz o gol Então em 3 jogos que o Coutinho jogou no Mineirão Em 2 ele marcou gols As 3 vezes a seleção venceu 2 clássicos com a Argentina E um jogo contra o Paraguai Infelizmente próximo à Copa Ele teve uma lesão E foi cortado O Coutinho iria à Copa do Mundo De 2022 Com o Tite Ele é um jogador de confiança Do Adenor Ribac Tá bom? Então o Mineirão Traz boas recordações ao Felipe Coutinho Inclusive a tendência É que o Coutinho comece o jogo Contra a equipe do Cruzeiro E o Dmitry Pae Vá pro banco de reservas Beleza? Quero te ouvir Deixa sua opinião aqui embaixo Nos comentários Do que vocês acham aí Dessa provável modificação no time Entrada do Coutinho Pae indo pro banco E o Coutinho Reencontrando o Mineirão Lembrando que até aqui O saldo dele é bem negativo São 6 jogos com a camisa do Vasco 3 derrotas E 3 empates Beleza? Pra fechar Lembra do Dario Conca Jogador maravilhoso Começou no Vasco Demorou um pouquinho pra adaptar Depois que o Vasco Ele adaptou Dizendo a jogar bem O Vasco não tinha o dinheiro Pra comprar ele do River Plate Fluminense endinheirado Na época da Unimed Foi lá Comprou o jogador E o resto é história Fez uma carreira belíssima No Fluminense Mas tudo indica Que ele tem raiz E coração no Vasco Ele sempre fala com carinho Do Vasco E tá passando pra vocês aí Ele publicou um story Ontem no Instagram dele E o filho caçula dele Tá vestido com a camisa do Vasco Agora eu te pergunto Ele jogou muito tempo no Fluminense Ganhou dois campeonatos brasileiros Foi muito feliz por lá Por que cargas d'água O filho caçula dele Estaria vestindo a camisa do Vasco? Explica Onde que vem esse sentimento? O natural seria Por esse tempo todo E essa gratidão É o Fluminense Incluído tem duas passagens por lá Os filhos dele torceram pro Fluminense Seria algo natural Mas não Tudo indica que o filho caçula dele Torce pro Vasco Sou muito curioso pra ver uma entrevista do Conca Eu sei que ele é a vença A entrevista Já tentei convidar o Conca Inclusive Mas ele não gosta de falar Até mora aqui no Rio de Janeiro Gosta muito de jogar golfe e tal Mas eu queria ouvir o Conca Falando desse carinho E dessa história dele no Vasco Tá? Uma pena Um jogador que eu sinto muita falta De ter deixado o Vasco Poderia ter construído Uma carreira muito legal Inclusive O Vasco ter tido Anos melhores O rebaixamento de 2008 Por exemplo Com certeza não aconteceria Beleza? Então é isso Um, dois, três Futebolasso Tamo junto família Qualquer uma média De que volta mais tamo junto Valeu?